E a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, realizou entre os dias 4 e 12 de novembro, a tradicional manobra escolar 2021, que reuniu homens e mulheres de diversos estabelecimentos de ensino do Exército. Para entender um pouco mais, vamos ver o que o comandante da Academia Militar, o general Pimentel, falou sobre o exercício. E o link do vídeo deste exercício completo encontra-se na nossa descrição. Ah, e não esqueça de assinar o canal Defesa News.